Música Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui na correria da festa, não deu pra mostrar muito detalhe pra vocês Mas eu vou mostrar agora tudo prontinho aqui, ó Ó, já tem uma amiguinha da Laiane ali O que você tá fazendo, Jéssica? Ó lá, ela tá amarrando os elastiquinhos no chapéu Eu já, eu acabei de chegar aqui na casa da mãe, tô pronta Coloquei essa blusa branca, essa calça E essa bota aqui, ó Que eu ganhei de aniversário do meu marido Aí, aqui chegou os docinhos de café Aqui, assim ficou a decoração Eu já vou filmar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês Mas assim ficou, ó Ficou lindo, né? Aí ali tá minha irmã fotografando E aqui estão os docinhos que eu fiz Que agora eu vou tirar dessa cola Eu fiz, congelei Vou mostrar pra vocês como dá certo Super certo isso É, ó Aqui tem pizza, gente Chegou todos de salgados agora Aí tem pizza, tem padinha Tem croquete Delícia Já vim mostrar mais pra vocês Quem é que é essa princesa? Quem é que é essa menina? Com quem você veio? Meu pai Cadê teu pai? Foi embora Foi embora? Você está com a Laiane? Ah, mas a Laiane não apresenta Nem cantou parabéns e está comendo, cara Nem sabia que podia comer Roubar um desse aqui, ó Já roubei aqui, ó E aí O que é isso? 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 O que é isso?